Maria De minha mocidade Maria Continua desprovida do que quer fazer Maria Maria É uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria É uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria me chamou Pra dar uma volta na noite Maria Se zangou e não contou porquê Maria me jurou toda a fidelidade Maria às vezes canta, às vezes chora ao seu bel prazer Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer E passa a tarde toda reclamando Da conta e prestação que vai pagar Que a vida é tão chata e vai passando E ela que não sabe onde chegar Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer E ela continua reclamando Que eu não tenho ambição e se cansou Que eu sou um egoísta apaixonado E às vezes já não basta só o amor Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria me chamou pra dar uma volta no parque Maria reclamou do que me viu perder Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer E passa a tarde toda reclamando Da conta e prestação que vai pagar Que a vida é tão chata e vai passando E ela que não sabe onde chegar Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer E ela continua reclamando Que eu não tenho ambição e se cansou Que eu sou um egoísta apaixonado E às vezes já não basta só o amor Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer رف Ca Ca Co Ca Ca Ca